Música Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 14 de março de 2019, hoje é quinta-feira. A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente, mandando fotos e imagens pelo nosso WhatsApp. Seja qual for o seu problema, envia aqui a sua reclamação para o nosso canal. E também você se inscrevendo aqui nele, tá certo, pessoal? Dá um joinha, clique no gostei e também no sininho para que a gente possa notificar você, e avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal da TV SB Notícias. A gente começa o Jornal da TV SB Notícias lamentando a tragédia que ocorreu ontem lá em São Paulo, na cidade de Suzano, os nossos sentimentos a todos os familiares das vítimas, né, dos adolescentes que estavam na escola estadual. Agora, é triste, né, a gente saber de que a segurança pública falhou nesta ocasião, né? Uma triste realidade. É por isso que a gente tem que ficar de olho aí nos nossos filhos, e principalmente de olho na internet, que tem o lado positivo, mas também o lado negativo. Preste muita atenção nesta notícia que a gente vai dar agora envolvendo a área da saúde. Veja só o que está passando o senhor Ismael Lopes da Cruz, de 63 anos. Ele é morador do Bosque das Árvores, aqui em Santa Bárbara do Oeste, e corre atrás de exames há um ano. Há um ano, ele não tem nenhuma posição da Secretaria de Saúde. Ele não consegue passar pelo médico em virtude de não ter esses exames em mãos. O remédio controlado que o senhor Ismael toma acabou. E mesmo assim, também não consegue passar pelo especialista para pegar uma nova receita. A esposa dele, a dona Ivonete, já foi até a ouvidoria, mas até agora nada foi resolvido. Vamos lá com prestação de serviço agora aqui no Jornal da TVSB Notícias. Vamos lá para o Residencial Furlan. Moradores ali do bairro, no trecho entre a rua Salete e a Avenida Francisco Priore, estão pedindo providências do DAE, aqui de Santa Bárbara do Oeste, para os reparos de um vazamento de água lá na via. E isso, segundo eles, né, segundo os moradores, já faz 20 dias. Água limpa e tratada está escorrendo ali pelas ruas do Residencial Furlan. Agora, um outro problema com vazamento que ocorreu ontem, ali no Santa Rita, na calçada do reservatório do bairro, foi resolvido pelo DAE. Uma equipe da autarquia foi até o local, então, problema resolvido lá no Santa Rita. Mas os moradores lá no Furlan pedem uma solução para esse outro vazamento que já faz 20 dias. É isso aí, a população faz as suas reclamações aqui no Jornal da TVSB Notícias. Você participa pelo nosso WhatsApp, manda fotos aí do seu bairro, da sua rua. A gente mostrou aqui, ó, dias atrás, a situação lá da Praça do Senai, aqui no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Vamos rever as imagens. Veja só a situação desde o ano passado, viu? Veja só a situação, imagens aí, ó, da Praça do Senai. É a Praça Antônio Jarbas Pornasari, alvo de reclamações devido ao mato alto. Os assentos não tinham condições, né? Empresários e funcionários pediam uma providência quanto à limpeza. Pois é, a Prefeitura foi lá, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, na semana passada, e fez a capinação. Agora, sim, né, a área está propícia para passar horas de lazer, né? Então tá aí. A gente fez a reclamação, mostrou problema, mas também voltamos lá para mostrar a atual situação. O Jornal da TV SB Notícias está ficando por aqui. Outras informações, notícias, você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri